E fala rapaziada, mais um vídeo aqui, Campeonato Paulista, finalmente chegando aí nas fases de mata-mata e hoje vamos assistir aqui a Palmeiras e Ponte Preta, já um grande jogo aí né mano Pô, a Ponte Preta é um time que tem uma grande relevância no cenário paulista e vai jogar contra o Palmeiras aí de melhor campanha e vamos ver tudo de bom desse jogo aí Ah, já velho! Pô, aí é sacanagem irmão, aí é sacanagem, aí é sacanagem rapaziada Primeiro lance já é gol, pô, um gol Vou falar o que rapaziada, não vou falar nada né mano Pô, primeira chance do jogo, um gol, Flaco Lopes Porra mano, mais um gol dele né cara, pô, 2024 ele realmente começou pra ele com o cu virado pra lua né mano Tudo que ele bate é gol velho, impressionante, fazendo gol quase todo jogo Tem que ver lá a mediezinha dele de jogos Mas é praticamente todos os jogos que estão assistindo o Palmeiras aqui Esse cara tá fazendo gol, cara, impressionante E já começa logo fazendo gol, logo de cara, de cabeça Cruzamento, foi muito bem Dois minutos de jogo, 1x0 o Palmeiras aí Cruzamento do Piqueirense também, foi muito bom No contrapé do goleiro esquece, tem jeito Subiu 1x0 já, já desbloqueou a porra toda, agora é fã né Pô, bola, vai bater Que isso, mano Olha esse cara velho Porra, olha esse cara velho Pô, cara, bolaço, bolaço Puta merda velho Tá louco mano O cara tá na fase iluminada, tá Esquece, esquece, esquece Dá nele que ele coloca pra dentro Lá ele né Sua esquisita essa frase Mas enfim Jogada muito boa ali, cara Acho que foi o Alíbo Morena que deu o passe E o Henry que só deu uma roladinha Opa Só deu uma, né Um passezinho ali Cagando suar estranho de novo né Pô, duas frases nesse texto O que importa é que ele dominou de esquerda Bateu de direita e foda-se A bola entrou 2 a 0 9 gols, hein 9 gols 9 gols O Henry que foi muito bem no passe agora E ele só colocou pra dentro Puta que pariu, cara 2 a 0 20 minutos de jogo Os caras praticamente aliquidam a parada aí Porque é difícil, né O jogo todo respeita a ponte Fazer 3 gols no time do Palmeiras assim Cara, é complicado, né Não cruzamento Goleiro Mais uma, velho Mais um cruzamento, rapaziada Mais um cruzamento Foi bem demais o goleiro agora Agora o cruzamento foi do Mike, né Foi lá da direita No primeiro gol o cruzamento veio do Piqueires Agora foi do Mike Pô, muito pouco, hein Pô, muito pouco Vai mandar parar de novo, quer ver? Olha, de novo no cruzamento Olha aí Olha aí De novo, velho De novo o cruzamento, porra Pô, defesa da Ponte Pedro Tá de sacanagem, velho De novo Mesma jogada, porra Tá aí, gol de novo dos caras, irmão Gol de novo dos caras Gol do Murilo, hein O Abel Ferreira tá rindo pra caralho No banco de reservas O Murilo, hein Convocado pra seleção brasileira, hein Vai disputar os amistosos lá Contra a Espanha Contra a Inglaterra, velho Vai destacar isso Mano, essa jogada teve duplo cruzamento, né Um cruzamento Uma virada de jogo Acho que foi do Mike Lá pro Rafael Veio Que o Rafael Veio Ele colocou na cabeça do Murilo, velho Ah, o Murilo Como se fosse um centroavante, né Uma característica muito forte dele Do Gustavo Gomes também Que não tá jogando hoje Mas também uma característica muito forte Jogada aérea Mano, bolaça, bolaça Não tem jeito Cabeçada perfeita 3x0, hein Coitado da ponte Puta merda Pusar de novo Eita Pisou na bola Porra, velho Mano, você vê que dá tudo certo Quando o cara pisa na bola E ela continua a flexão Pra ele bater pro gol Mano, no dia desse Nada vai dar errado, irmão Os caras podem fazer o que quiser Vai fazer mais gol, irmão Vai fazer mais gol Piqueireis Caralho, piqueireis, mano Chegando pra finalizar dentro da área Que loucura, velho Ele pisou na bola E a bola continuou pra ele bater pro gol E ele só chapou no canto Mas esquece, mano Não tem jeito Jogaram dos laterais, velho De Mike pra piqueireis Do nada me brota o piqueireis dentro da área Que porra é essa? Ele foi bater Se enrolou todo com a bola Mas mesmo assim O arrombado Chutou no canto, velho 4x0 hoje Sem dúvida Na minha opinião É a melhor partida do Palmeiras E em 2024, né, rapaziada Vamos ser sinceros aqui Vamos concordar Acho que o senhor do Palmeiras Tem que concordar com isso também Não me lembro de outra partida Que o Palmeiras jogou tanta bola assim Dominando desde o primeiro minuto Até agora E fazendo gols, né? Efetivamente falando 4x0 E eu vou falar pra vocês, viu, mano Se a ponte preta não fechar É novo, hein? Mais aí Porra Porra Tá bom já, cara Tá bom 4x0 tá bom já, né? Nossa, olha a tabela Ah, que isso Aí virou sacanagem É gol de treinamento Porra, não Aí tem que bater palma, irmão Aí tem que bater palma Porra, na moral Que isso Porra, eu vou falar pra vocês Mais um gol do Flaco Lopes Mais terceiro do jogo É o décimo dele no Campeonato Faldista Tá fazendo gol até Mas enfim, velho Agora O Mike O Mike, cara Tá jogando muita bola de novo, né, cara? Muita bola de novo Participando de quase todos os gols Ele, o Henrique, agora na tabela E o Mike, mais uma assistência, né? Deu assistência pro Fiqueires Deu assistência pro Flaco Lopes Duas vezes E mais uma vez, né, cara? Não tem gente 5x0 Rolo compreensor no jogo de hoje Melhor jogo do Palmeiras na temporada Sem dúvidas Cara, que tabelinha, cara E o Henrique vai fazer falta demais Do Palmeiras, hein? Quando ele for embora É um cara que realmente Participa muito da condição ofensiva E o Mike fazendo uma grande partida, né, velho É foda porque o Brasil tem muita carência Não só o Brasil, como o mundo inteiro Tem carência de um lateral direito E o Mike é um excelente lateral direito Principalmente falando da fase ofensiva É um cara que ajuda bastante, velho Então o Palmeiras tem um grande lateral, né? Dois bens laterais, né? As laterais estão bem servidas ali E eu particularmente aceitaria fácil o Mike no Flamengo Porque a nossa maior carência é uma lateral direita E o Mike é muito bom, irmão Muito bom mesmo E não é à toa que faz mais um grande jogo, né? Tem que destacar o Flaco Lopes Mas o Mike merece também essa moral, velho Merece muito mesmo Ih, rapaz Pô, ainda deu o tempo de um golzinho de honra, rapaziada Pô, mas também, olha só O cara faz o gol uns 90 minutos, irmão Aí realmente O que é que a gente faz, o que, cara? Nem como reagir um negócio desse Mas enfim, cara Acho que agora é possível, né? Números finais da partida, né? Nem precisa de acréscimo uma porra dessa Uma vez você tá perdendo de 5x0 Agora é 5x1 Bola desviou na barreira ali Deixou o nosso querido Everton de xereca, né? Como diz aí o narrador Mas enfim, cara Porra, uma goleada do Palmeiras muito boa, né? Melhor jogo do Palmeiras em 2024, na minha opinião Já falei várias vezes E agora a gente tem que ver O que é que vai ser o adversário do Palmeiras na próxima fase, né? Uma vez que o regulamento do Paulistão também é muito confuso, né? Então tem que ver aí O que é que vai ser o pior dos classificados Pra semifinal Quem vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase Querendo ou não Vamos estar assistindo esse jogo aqui Na próxima Enfim, na próxima rodada Na próxima semana, acredito eu, né? E vamos ver tudo de bom também Nas próximas partidas E acompanhar esse campeonato até a reta final Não tem jeito Então é isso Tamo junto Até a próxima Valeu!